Mostra aí o risco na parede aí pra nós Cadê? Mostra assim ó, mostra o risco aí na parede Aí? Aonde? Onde você vai? Achei É, vamos É, sua moto? Cadê? Mostra aí Fih Mostra o risco na parede atrás de você aí Aonde que tá? Olha pra mim aqui e mostra o risco, cadê o risco na parede? Aonde? Mostra com a mão Aponta com a mão pra me ver, onde quer, que eu não tô vendo Ali Ali? Abatei, abatei É Então vai lá no risco lá, mostra pra nós lá Aonde? Mostra aí Aí? Cadê? Mostra aí, onde que tá? Aqui Aí? Olha